Vamos falar agora de futebol 7-13, um momento muito esperado, mas infelizmente não deu para o Londrina. Londrina foi derrotado pelo Havaí e deu a Deus a chance de disputar a Série A em 2017. A partida foi no sábado no Estádio do Café. Já a equipe catarinense está de volta à primeira divisão. Quem vai trazer os detalhes para nós é ela, Larissa Trevisão. O Tubarão fez um excelente primeiro tempo, criou muitas oportunidades, mas o gol não saiu. Graças ao goleiro Renan, que fez ótimas defesas, como nesta cabeçada de Safira e neste chute do atacante Itamar. Já nos acréscimos, foi o Havaí que levou perigo ao gol do Londrina. Diego Jardel bateu esta bola na trave. E aos 4 minutos do segundo tempo, desta vez, Diego Jardel botou lá dentro. Fez 1 a 0 e abriu o placar para o Havaí. O Londrina sentiu, mas continuou criando boas oportunidades de gol, principalmente com o Bruno Batata. Mas não deu para o Tubarão, que deu adeus à torcida e também ao sonho do acesso. Larissa Trevisão, ainda na Série B, para o Primeira Hora. Ah, mas a gente não pode ficar na queixa não, viu? Vou falar um negócio. O Londrina, ele vem numa ascensão que ainda está dentro de um recorde de ascensão. Um time como o Londrina, para sair da Série D e chegar na Série A, tão rápido como foi, se o Londrina chegar na Série A no ano que vem, ele ainda vai gastar menos tempo para percorrer esse caminho da D até A, que o Chapecoense, por exemplo, ainda estará um ano na frente. Então, realmente, o Londrina está acima da média em relação ao crescimento, em relação à ascensão dentro do Campeonato Brasileiro. Ele está super acima da média. E é normal, né, gente? Poxa, pulando da D para a C, da C para a B, da B para a A, assim, uma seguidinha da outra, é difícil. É difícil. Mas não significa não ter conseguido esse ano que o Londrina foi mal, que não devemos ter esperança. Muito pelo contrário, devemos ainda assim comemorar e comemorar muito, porque vale 7 horas e 15 minutos. O jogo teve alguns episódios, né, que com certeza meu amigo Júlio Sodré vai destacar no Tarobá Esporte ao meio-dia e 45. Como, por exemplo, o jogo, aos 8 minutos, se não se for enganado, tinha o jogo a ser paralisado, porque tinha um drone sobrevoando, era que bancada? Tiveram que parar, tira o drone de lá. Quem estava com o drone diz que tinha autorização. Então fica um negócio estranho. Um diz que pode, outro diz que não pode, um diz que tinha autorização, outro diz que não tinha. Mas tiveram que retirar um drone. Esse drone estaria fazendo imagens exclusivamente da torcida. Também teve um episódio de agressão contra torcedores do Havaí, que ainda não se sabe quem foram os autores, ou se teve mais de um autor, né, desse episódio de agressão, teve fogos, etc. Fizeram uma balbúrdia. Não se pode dizer quem fez isso. Já vi alguns falando, inclusive, nos jornalistas. A torcida organizada, vamos com calma. Vamos com bastante calma em relação a se foi torcida organizada, se não foi, porque não é bem assim também. Não se pode culpar tudo que acontece no estádio, torcida organizada. Porque em períodos em que o Tubarão vai bem, o que mais tem é torcedor aparecendo no estádio para ferver. Se fosse antigamente, quando Londrina não ia tão bem, que só ia a torcida organizada, daí ia até por exclusão. Não tinha mais ninguém torcendo lá no estádio. Daí culpava a organizada e ia embora. Mas hoje não. Tem muito louco lá no meio, hein? Que eu conheço são os 10 que não são da torcida organizada e que vão doidão para o estádio. Infelizmente. Acha que torcer é encher a cara antes e ir para o estádio fazer barbaridade. Infelizmente. Isso acontece. Então, assim, deu um quebra-pau lá. Eu só espero que apurem certinho quem foi que fez e não saia o pontão do dedo antes de ter de fato certeza quem foi que partiu para cima lá dos torcedores do Havaí. Mas foi um episódio que não ganhou muita repercussão.